Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist desmontar e montar ventilador e algum vídeo pode ser útil para vocês. Então, o vídeo vai ser demorado, eu não sou técnico, já aviso, eu não sou técnico e eu vou tentar desmontar a capa do motor, a capa do motor. Você pode fazer isso? Não, senão você perde a garantia. É, então acontece, não pode tirar a capa do motor senão perde a garantia. Já perdeu a garantia? Aí é outra história. Aos 42 segundos do vídeo, estou falando se você fizer isso, você perde a garantia do seu ventilador, não faça isso. Deixa eu levantar um pouquinho a câmera. Não faça isso. Espera a garantia acabar. Aí, tudo bem. Então, aqui, vou tirar aqui, ó. Aqui eu empurro. Empurro na minha direção, ó. E vou tirar. Não consegui, pego uma chave de fenda com muito cuidado, faço uma pequena alavanca com muito cuidado, vou ajudando com a mão. Vou ajudando com a mão para tirar, tá? Tiro todas as travinhas, tá? Então, vou tirar a grade. Agora, eu vou tirar a hélice. A hélice. Eu vou pegar nessa parte aqui, que é a mais forte. Em vez de desparafusar, vou parafusar. É o contrário. Vou parafusar. Aqui, vou fazer esse movimento. Vou tirar aqui. A grade de trás, no meu caso aqui, é para esse lado, em direção oposta ao eixo. Vou puxar aqui e, ao mesmo tempo, empurrar para frente. Fazendo todos. Puxando e empurrando a parte de trás. Vou tirar. Agora, vou pegar. Isso daqui, isso daqui dá até, eu acho que ele passa por aqui, mas dá para tirar também. Você pode, ó, puxar aqui e, ó, fazer esse movimento assim, puxar, mas cuidado, cuidado com a mão, para não machucar a mão, tá? Eu vou deixar ele para ver se daria para tirar com ele aqui. Vamos ver. Aí, eu empurro ele para baixo. Depois, a gente vai tentar tirar com ele aí mesmo. Às vezes, sai. Então, vamos ver. O que mais que a gente vai fazer? Agora, as travinhas. Aí, as travinhas. Essas travinhas é aquela complicação, né? Deixa eu pegar uma lanterna aqui. Essas travinhas, a gente acha que, se a travinha de baixo aqui, ó, a gente acha que, se quebrar ela, não segura mais a capa. Segura assim, tá? Gente, pindõe a barulheira da rua. Eu vou ligar uma lanterna. Deixa eu ver se vai dar para a gente ver. Olha o espaço, ó. Olha o espaço, ó lá, ó. Tá vendo, ó? Olha o espaço, ó. Ela não segura a travinha de cima, ó. Tem um espaço, ó. Tá vendo, ó? Olha lá, tem um espaço, tá? Então, ela não segura a travinha de cima, tá? Então, se você fizer esse movimento aqui, quebrar ela, ela não segura a travinha de cima. Então, não tem problema se isso acontecer, tá? Vou fazer em todas. Eu estou meio sem ângulo aqui para fazer, mas vamos tentar. Vamos ver se vai. Pronto. Agora, é só puxar. Só que eu deixei o... Isso daqui, né? Então, eu vou fazendo assim, ó. Vou fazendo assim, e tirando, e ver se, ó. Empurro ele aqui, ó. E puxo. É melhor tirar, né? É melhor tirar, mas... Já que passou, né? Não passou. É, então... Pronto. Passou, passou, né? Então, tiramos a capa do motor. Tiramos a capa do motor. Aí, para tirar essa parte aqui, né? Chave de fenda, né? Gente, perdoem a barulheira da rua. Chave de fenda não. Chave de fenda, não. Chave de fenda. Vou tirar, mas, ó. O vídeo é para tirar a capa do motor. A capa já está tirada, mas vamos tirar essa parte aqui também. Pronto. Tiramos. Agora, para recolocar, essa parte aqui para baixo, a gente vai recolocar aqui. Usar a chave Phillips. Não é de fenda, não. É Phillips, tá? Eu vou usar uma parafusadeira. Mas, depois, eu vou colocar, apertar melhor com a Phillips, tá? Essa parafusadeira é bem fraquinha, né? Se você vai usar a parafusadeira forte, você regula ela para ela não estragar os parafusos, tá? Pronto. Chave Phillips, agora eu vou apertar melhor. Sem exageros, tá? Mas, aperta firme, né? É aquilo. Sem exageros, mas, precisa ser firme, tá? Pronto. 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 Agora, para colocar, você vai fazendo esse movimento assim, ó. Tá? E, daí, aqui, ó. Aqui já vai sair, caso você não tenha tirado, mas, eu vou tirar ela para a gente colocar. tirar de novo. Se você não viu eu tirando, foi só fazer assim com a chave de fenda, ó. Ó. Esse movimento aqui, ó. Com a chave de fenda, você vai abrindo aqui, ó. Retira. Pronto. Abaixa para colocar a capinha no motor. Vai encaixando assim. Você está vendo as travinhas ali na frente, né? Você está vendo. Geralmente, você faz esse movimento aqui com a mão, ó. Ó. Parte já parte já encaixou. Aí, você olha aqui, ó. Você olha aqui para ver se está encaixadinho. Deixa eu ver aqui. É, já encaixou. Vocês viram? Agora, aquela parte do do aqui, ó. Da oscilação, pininho de oscilação, a gente vai encaixar aqui, ó. E vai fazer esse movimento aqui, ó. Retinho, tá? Pronto. Certinho. Agora, a gente vai colocar a grade. A grade. Essa parte aqui para trás, para cima e para trás. E vamos encaixar direitinho aqui, ó. Essas coisinhas aqui, essas travinhas, ó. Não conseguiu? Deita no chão. Faz. Com cuidado para não quebrar a capinha do motor. Vamos colocar a eles. você tem aqui esses pininhos, olha. Coloca para cima. Verifica pela grade mesmo se vai encaixar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui da hérice, se vai encaixar nos pininhos. Verifica. Encaixou? Legal. Agora, vamos pegar a tampinha. Você vai segurar por aqui. Vai segurar por aqui. Vai parafusar? Não, vai desparafusar. é o contrário. É o contrário. Sem exageros. Sem exageros, tá? Bom, agora a grade. A grade. Eu vou colocar umas travinhas e depois eu mostro uma de perto. olha lá. Às vezes acontece isso daqui, ó. Você puxa ela bem de levinho, ó. Pronto. Tudo certinho. Ó. Tudo certinho. Ó. Tudo certinho. Bonitinho. Agora vamos ligar para ver se está funcionando, né? Ligar na tomada. Ligar na tomada. É. E Schwéku. Ó. Tá bom. certinho, eu espero que o vídeo seja útil deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal inscrevam-se no canal, depois de inscritos você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais, eu agradeço dê uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês tem também a playlist desmontar e montar ventilador e algum vídeo pode ser útil para vocês é isso aí amigos e até mais